A CIDADE NO BRASIL Se você quer uma coisa, corre atrás, ponto Já tô pronto pra treinar, pura disposição Se liga não, hardcore, e que monstrão Pré-treino pra dar um gás, é só botar meu fone Concentrado no meu treino, então nem chamo meu nome Hoje eu tô aqui, é, eu tô na academia Que sempre tá comigo, dia após dia Mas vamos concentrar, peso tá quase no limite Então vou aumentar, não quero ouvir palpite Grande e trincado, eu tô chegando lá Estilo Lice Júnior, ou então Lazar Ou então maior, sei lá o que sugere Trincado é maneiro, mas não zera XXL Sempre a mesma pergunta, sempre o mesmo dilema Você quer ser o Hulk ou o capital América? Desde molequinho, ficava vacinado Só queria ser mais forte, deixar de ser magro Mas quando você cresce, você quer ir além Vira meta pessoal e não depende de ninguém Só depende de você, pra fazer isso mudar O placar dá adverso, mas sempre dá pra virar Me chamam de obcecado, mas eu sou quase o maníaco Eu quero ficar, mostro isso, virou doentio Mas não é obsessão, eu só tô determinado Em ser melhor que ontem, cada dia acordado Eu só quero ficar grande, porque isso incomoda Eu vou treinar pra sempre, dane-se, se vira moda Eu tô nisso pra sempre, treinar é minha vida Futuro, mostro em frente, sumindo com as anilhas Comendo que nem um boi, treinando que nem cavalo Faz parte do esquema e eu já tô ligado Rasgando as camisas, quando treino é de dorsal O bic é insano, já tá fora do normal Peitoral inchado, já tá todo desenhado Dane-se o swag, meu estilo é marombado Ombreira monstruosa, chega já tá insano Quase um jogador de futebol americano Botar as pernas, mostra, é isso que eu quero Panturra também, não tô de lero lero Trapézio tipo montanha, os mano fica louco Pra tudo que eu quero, isso ainda é pouco Jogando umas anilhas, porque zera quase tudo Os frango não aguenta, já acha um absurdo Eu quero é ficar monstro, não quero opinião Eu quero é ficar monstro, não ligo pra falação Eu quero é ficar monstro, não quero opinião Eu quero é ficar monstro, não ligo pra falação Eu quero é ficar monstro, não ligo pra falação